Sucesso Novo Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar embriagada Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar entreada Novinha vem pra minha mesa, cole do meu lado Chegou fim de semana, todo mundo entreado Aí o bicho pega o desmantelar sem tamanho Diferente não, bicho, eu sou estranho Liguei para as novinhas, cole do meu lado Chegou fim de semana, vamos ficar embriagada Aí o bicho pega o desmantelar sem tamanho Diferente não, bicho, eu sou estranho Tenalto Suivão Bora meu parceiro Brandão Cedês, bora Lucas Cedês Andrade do Outros Meu parceiro Mairão Cedês Agora eu tenho dormente, está comigo, aê Chegou fim de semana, hoje já é sexta-feira Tá tudo preparado, eu vou cair na bagaceira Meu celular tocou, a galera tá me ligando Garçom, abastece a mesa, hoje sou eu quem tô pagando Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar embriagada Liguei para as novinhas, elas já estão preparadas O que elas querem mesmo é ficar entreada Novinha vem pra minha mesa Nole do meu lado Chegou fim de semana, todo mundo embriagada Aí o bicho pega o desmantelar sem tamanho Diferente não, bicho, eu sou estranho Vem pra minha mesa, nole do meu lado Chegou fim de semana, vamos ficar embriagada Aí o bicho pega o desmantelar sem tamanho Diferente não, bicho, eu sou estranho Agora meu parceiro, esse seu play Quem era o judiculação, todo mundo junto e misturado Arredão da manga Paredão do Biru, também tá com nós Vem que vem Olha o repertório novo Senão do swing, bom pra balançar o paredão Vem Paredão da manga Paredão fantasinha, bora ver o parceiro Marquinho Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra E sai com essas amiguinhas pra lá Vixe, cuidado pra ela Não te dá um pedido e vim aqui me dar Sai com essas amiguinhas pra lá Aham Cuidado pra ela Não te dá um pedido e vim aqui me dar Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Amar, amei, gostar, gostei Mas agora não quero nem de graça Não dá mais Era uma briga em cima da outra Ô moça, não dá mais Era uma briga em cima da outra Vem Sai com essas amiguinhas pra lá Aham Cuidado pra ela Não te dá um pedido e vim aqui me dar Sai com essas amiguinhas pra lá Aham Cuidado pra ela Não te dá um pedido e vim aqui me dar Sai com essas amiguinhas pra lá Vixe Cuidado pra ela Não te dá um pedido e vim aqui me dar Sai com as suas amiguinhas pra lá Ei, cuidado que elas não te dão perdido E minha que me dá Vem, vem, vem que hoje tem Que aqui nós tem Swing sapaguez amanhã Será um swing bom pra balançar o paredão Jorra no balanço do bordão Albumando do lourinho Paredão mania, paredão Oricuro importado tá comigo também Vem que vem Meu parceiro é o tom de vulgações Olha o sucesso novo Bora tomar gravações Divulga aí, vem Será um swing bom pra balançar o paredão Paredão, ostentação, para entender som Primeiro a curtida, depois o comentário Olha aqui pra minha cara, eu sou otário, é Mensagem na madruga, com interrogação Em seguida só um toque Eu vi a vibração Você tá brincando com o fogo Tá querendo se queimar Cuidado que eu exploto E não dá mais pra juntar Tá de papinho, por quê? Porque tá dando moral Se for pra dar audiência Eu sou melhor que jornal Se for pra dar audiência Se for pra dar audiência Passar o cacar o cacar 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 c Você tá brincando com fogo, tá querendo se queimar Cuidado que eu estou e não dá mais pra ajudar Tá de papinho, por quê? Porque tá dando moral Se for pra dar audiência, eu sou melhor que jornal Você tá brincando com fogo, tá querendo se queimar Cuidado que eu estou e não dá mais pra ajudar Tá de papinho, por quê? Porque tá dando moral Se for pra dar audiência, eu sou melhor que jornal Ou se você me fizer de besta Vai levar um pau de chifre na cabeça Ou se você tenta me enganar Eu passo no mundo e quando você passar Ou se você me fizer de besta Vai levar um pau de chifre na cabeça Ou se você tenta me enganar Eu passo no mundo e quando você passar Ou se você me fizer de besta Vai levar cinco tiros na cabeça Põe lá no baile que ela dançou E como sempre todo mundo olhou Foi lá no baile que aconteceu Ela parou e me chamou E oi novinha, oi novinha Você é tudo de bom Põe, 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 põe A sua boquinha, tua boquinha Foi me marcou com batom Põe, 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 põe E oi novinha, oi novinha Você é tudo de bom Põe, 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 põe A sua boquinha, tua boquinha Foi me marcou com batom Põe, põe, põe Põe, põe, põe Põe, 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 põe Põe, 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 põe Tua boquinha, sua boquinha, foi me marcou com batom E oi novinha, oi novinha, você é tudo de bom De bom, de bom, de bom Sua boquinha, tua boquinha, foi me marcou com batom Dá uma lapada no chão 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 E o Flávio Rabertão na frente do Zofar então E pode balançar Em nome da loja AC Acessórios Meu parceiro Anjão, CD de Panamira e tá com nós Além que acessório meu parceiro Nizão Que alegria estourada, vem que vem Loja, o Glantaga, o São Francisco Meu parceiro Marcelo, MM Céu Agora Siqueira Céu Impacto digital, vai Lucas CD Antes eu dizia, um dia eu estouro pai Agora eu digo, manhã Eu te potei de vez Fique bem Hoje tá tudo favorável Meu bolso já tá suave O copo tá na mesa lá fora A minha nave tá novinha Vai chamando atenção Ela é o terror do baile Quando desce até o chão Mas que putaria da boa É um na frente e o outro atrás Vejo cinco, pega fogo e senta no colinho do pai Vai, vai, senta no colinho do pai Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Senta, 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 porra Vai, 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 tem mais uma pra tocar no paredão Vai, Thomas, paredão da manga, nova gravações Hoje tá tudo favorável, meu bolso já tá suave O copo tá na mesa lá fora, a minha nave está novinha Tá chamando a atenção, é o terror do baile quando desce até o chão Mas que putaria da porra, é um na frente e o outro atrás Deixa o cico, pega fogo e senta no colinho do pai Vem, vem, ou vem que hoje tem Sarra em cima, sarra embaixo, senta no colinho do pai Sarra em cima, embaixo, senta no colinho do pai Mas sarra em cima, sarra embaixo, ou no colinho do pai Mas sarra em cima, embaixo, senta no colinho do pai Senta, 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 porra, senta, ou vai que vai Senta, 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 porra, senta, ou vai que vai Senta, 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 porra, senta, ou vai que vai Senta, 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 porra, no colinho do papai NBW Estúdio, tá comigo Angar de downloads, para nunca ceder Divulga ele, divulga ele Meu parceiro Brandão, cedeza Vem mais uma, meu gordão Mãinha, olha o swing do lourinho Senado swing bom Aqui nós tem swing sapadeza Vem que vem Bora meu parceiro Paulo do Paredão E na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Não precisa raciocinar É só me ter na sua cama Mas quem sou eu se quiser vem pra cá Vou contar dizer não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta Ei, ei Se o teu hobby é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Preciso de você pro rolê valer Então senta, então senta Vem que vem Então sarra, com a bola no chão Ah, que é, ah Então sarra, então sarra Com a bola no chão, fica com a bola no chão É o cantor que é garro, maluco Quem quiser sua gostão comigo Eu não me acostumo por ninguém Na hora que me escutar Vai ver que isso não é drama Não precisa raciocinar Que beijo não resume transa É, mas quem sou eu se quiser vem pra cá Vou contar dizer não aguentar Fiz essa letra pra te incentivar Se você mudar vai fazer falta Vem, eu sou teu hobby e é sentar Não vou te criticar Tá de parabéns, parabéns Preciso de você pro rolê valer Então senta, então senta Então sarra, então sarra Com a bola no chão Então sarra, então sarra O povo pousa na frente do meu paredão Então sarra, então sarra Com a bola no chão Então sarra, então sarra Com a bola no chão Olha o balanço do rodão, vai Bora, bora, gravações Arredão da manga Olha meu parceiro Thomas Arredão da ostentação Também tá com nós E galera de Panamirim Vai, vai São Paulo, o saldo do lorim Altamente diferente Não, eu sou estranho